Música Boa tarde, esta semana celebrou-se o Dia Mundial da Rádio e o Dia do Amor. Outentes e colaboradores da Santa Casa de Misericórdia do Fundão foram convidados a participar no nosso programa All You Need Is Love, da Santa Casa de Misericórdia do Fundão FM. O desafio foi responder a uma simples pergunta. O que é o amor? Fiquem com as respostas. O que é o amor? Uma coisa boa para a gente. Gosto da pessoa, com quem vivia. Nem mais. O que é o amor? Então, o que é o amor? É o amor. Não há palavras para explicar o amor. O que é o amor? Então, o amor é o afeto e, não sei, o amor é conviver com as pessoas, com as pessoas, com a... com a... a amar uns aos outros e, não sei mais. O amor é a terra e a gente, um amor e que tenha muita saúde e que goste muito deles. Então, não é assim. Amor... O meu amor me disse ontem que andava devagarinho. Não ando amor, não ando, que esta cor sempre foi a minha. O amor é igual ao outro amor. É amor a unir um ovo. O que é o amor? É o que é o amor. É o que é o amor. É a dedicação de uma pessoa para outra. Ou para outra coisa. Pode ser para outra pessoa ou para outra coisa. Até que pode ser para um cão. Para mim, o amor pode ser muita coisa. Mas sempre dedicação. O que é o amor? É ali. O que é o amor? O amor é... É... Normalmente é entre duas pessoas. Que se estabelece a relação do amor. Por essa relação, às vezes... Falha... O que é o amor? O amor são duas pessoas que se unem, que se gostam uma de outra. E mais. Se ela tem tanta coisa para dizer... O amor é o amor do filho, o amor do pai. O amor do pai com o filho, o filho com o pai, ou com a mãe da mãe. Prontos. É o namorado. O que é o amor? É a amizade. Sei lá o que dizer mais. É o amor e a amizade. É o que a gente tem uns para os outros. O que é o amor? Vivido com Deus é a melhor coisa do mundo. Mas hoje, infelizmente, é muito mal vivido. O que é o amor? É uma amizade bastante grande que nós sentimos durante toda a vida. Principalmente quando as pessoas se amam e se dão bem às famílias, aos amigos, aos filhos. Que haja muita frustridade. Eu acho que é isso. O que é o amor? O amor é a gente de amar-se um ao outro e muito afeto e muito carinho. O que é o amor? O amor são duas pessoas que se amam, estimam e fazem uma vida longa um com o outro, se a vida o permitir. O que é o amor? O amor é o que qualifica a bondade, a bondade, a acesso humano. Para ser-se humilde e ser-se útil para o nosso semelhante, quando precisar de nós. Se é que nós somos capazes de lhe transmitir. O amor é muito difícil. O que é o amor? O que é o amor? É a boa união. Então, não é... Pronto. É a boa união com as pessoas. Ai, o que é o amor? É para eu responder? O amor, para mim, o significado que tem é este. É saudade. É saudade. É justo e é a paixão. O amor é o que é o amor. O amor é dar-se bem, é carinho, é amor, é tudo, é tudo bom. Pronto. É tudo. É tudo. O que é que pode ser sobre o amor? É as pessoas darem-se bem, serem carinhosas, serem amigas, serem... Tudo, tudo bom, pronto. O que pode ser sobre o amor? Não sei, não sei sobre o amor. O que é o amor? O amor é... O amor é... É exemplo de... Que as boas é uma pessoa... Que seja... Uma pessoa que seja também... Boa ou bem. É o amor, sei lá... Amor é ter amizade com as outras pessoas. Acho eu que é assim... Ter amor, fazer bem... Diz que não olhes a quem. Por isso o amor é o bem que as pessoas têm para nós e que estamos para os outros. O amor é uma coisa muito linda na mente. Que eles gostam verdadeiramente um do outro. É a coisa mais linda da vida. O amor é a paz. Era capaz de dar ao meu coração se os meus filhos precisassem. A gostar de alguém. É... Ter amor... O amor pode também ser amor próprio. Gostar de nós mesmos. Que às vezes é isso que falta em algumas pessoas. Oh... Então o amor é carinho. É sentir compaixão. É fazer partilhas de coisas boas. Mas também quando há fases menos boas também partilhar e vencer as fases menos boas. O que é o amor? Que pergunta difícil! O que é o amor? Amor acho que é tudo aquilo que nós sentimos verdadeiramente dentro de nós. E que nos faz sentido sentir. Portanto, sempre que nos faz sentido sentir, estamos a falar de amor. O amor será talvez o sentimento mais precioso que o ser humano possui. O que é o amor? É o carinho que a gente sente pelos outros, o bem que a gente faz pelos outros, a dedicação. Então, isso é tudo amor. O que é o amor? O que é o amor? Para mim o amor é... O amor é... É assim... O amor é bonito. Mas deve-se saber viver. O que é o amor? O amor não se explica por palavras. O amor vive-se, dá-se, recebe-se. É um gesto. É um sentimento de carinho. É demonstrar afeto. É fazer sorrir alguém. A verdade é que, no fim, o amor supera tudo. O que é amor? Para mim, amor é a força motivadora da vida. É a força que deve estar atrás da motivação de qualquer ação que o ser humano possa ter. O que é amor? É entrega. É entrega. É... Sei lá. O que é o amor? É entrega. É cuidar. É... Estas foram as respostas dos nossos convidados. E para si, o que é o amor? Até ao próximo programa. Tchau. Tchau.